A população autogarsense pôde conhecer na sexta-feira um pouco mais a Feira Municipal com músicas ao vivo e muita comida boa. Em uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Educação a primeira edição do Vem Pra Feira foi considerada um sucesso e ficou com o gosto de Quero Mais. Gostei, eu achei bom. É uma opção a mais de lazer pra gente aqui, né? Já que a feira de domingo aqui não é tão boa, mas dessa agora eu gostei, né? A gente tem que vir pra feira, mas tem que ter na feira o que a gente consumir, comprar, né? Igual tá essa aqui, tá bom. Que continue assim. Nas próximas edições, então, a Prefeitura pode contar com a presença da família. Claro, claro. Tamo aqui sempre. E você, rapaz, gostou também do evento aqui hoje? Sim. O que você comeu aqui? Açaí. Tava bom? Sim. Um evento maravilhoso, um grande evento desses, né? Que simplesmente agrada toda a população, com pagodinho, né? Muitas coisas aí pra vender, pra comer, mas maravilhoso, tá bacana. Alto Gássio merece isso, Alto Gássio tem que fazer mais coisas assim, né? Pra população. Tá muito bom, muito bacana. Tchau. Tchau.